E aí pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, é, vocês já sabem que quando o cenário muda é porque eu não estou no estúdio, eu estou viajando, e agora nessa época de fim de ano eu fico impressionado cara com essa coisa da renovação, e a Marvel tem isso muito bem, ela tem ótimos roteiristas, tanto na parte de live action, quanto também na parte de HQs, por que eu estou dizendo isso? Porque agora o demolidor Matt Murdock vai ganhar poderes asgardianos em uma nova HQ, e essa HQ está prometendo vir com tudo cara, vai começar a passar aqui do lado um trailerzinho que foi liberado para falar justamente dessa super HQ que está vindo por aí, que é War of the Realms, que chega no dia em abril, não tem dia ainda, em abril de 2019, vai ser lançado ainda em abril de 2019, E o cara vai se juntar a Thor em uma luta contra Malek, que quer dominar os 10 reinos de Midgard, cara, aí pra isso eles vão juntar em uma das que está sendo considerada maiores lutas de crossovers da Marvel, e isso não está sendo dito por mim não, é pela galera que fez, né? Então se você está gostando aí dessa onda de Vingadores nos cinemas, e está gostando muito dessa coisa de juntar heróis, isso já acontece há muito tempo nos quadrinhos, se prepara, porque essa daí promete, tá? Aí você vai ver que o Demolidor está no meio, e o Demolidor com esses poderes asgardianos pode provavelmente ser o guardião de Asgard a partir daí, isso eu não tenho muita especialidade para falar, mas vamos procurar um amigo para discutir quando essa HQ for lançada a partir de abril do ano que vem, para ver o que é que pode acontecer por aí. Lembrando que nas séries, Demolidor foi cancelado, mas existe uma possibilidade de voltar, né? No Disney Plus e no cinema ainda não temos notícias se ele vai dar as caras, que provavelmente não, né? Nem tão cedo. Mas é isso, vou ficando por aqui, lembrando a você, faz o seu comentário, diz o que é que você acha disso aqui, ó, e de outros crossovers que poderiam acontecer, e depois já concorre automaticamente ao comentário premiado, porque comentou, está inscrito, está concorrendo automaticamente a esses prêmios de férias que o Orbitag tem para te dar. E não esquece de ir lá no nosso Instagram e fazer sua inscrição, seguir por lá, aquela coisa toda, ficar sempre bem informado por lá também. É isso aí, agora já vou e tchau. E aí